Oi pessoal, Livro Aberto está começando um programa dedicado ao Centro de Comunicação e Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina. E no programa de hoje a gente recebe um professor lá do Centro de Comunicação e Expressão, do CC, o Márcio Markendorf. Além de professor, ele é escritor, não é? E ele se dedica a um gênero chamado micro-conto. Muito legal. Escreveu já em outras searas, mas ele tem se dedicado especificamente ao micro-conto, não é, Márcio? O que é o micro-conto, para começar, para o espectador saber o que esse nome um pouco diferente significa? Bem, micro-conto é uma narrativa brevíssima, tem um parentesco com um conto que a gente já conhece, mas é uma narrativa bastante sumarizada, sintética, que faz um uso mínimo de recursos para obter o máximo de efeito. micro-conto, né? Basicamente é isso que a gente pode pensar. Embora haja assim, ultimamente os teóricos todos tenham discutido o que que é o micro-conto e quais são as suas outras variações, né? Do mini-conto, nano-conto, né? Então há alguns debates controvérsos aí entre o que que seria uma coisa e outra. Só para situar uma dessas controvérsias, o micro-conto para alguns pode chegar até duas páginas e para outros o micro-conto pode ser apenas algumas poucas linhas. Você, no caso, é o outro, né? Porque os seus... É, eu estaria situado dentro de um outro espectro de categoria que seria dos nano-contos ou contos unifrásicos, que daí seriam contos que são de uma única linha. Veja só. Eu não consigo não pensar, quando eu vejo os seus micro-contos, não pensar nos haikais, aquela coisa, né? Daquela poesia... Só que o haikai é sempre três, né? Mas aquela coisa do instante, né? De pegar uma coisa e... Só que no teu caso, acho que tem uma jogada intelectual mais atuante ali, né? Você estava me dizendo há pouco que tem uma coisa de gostar de trabalhar com a questão da linguagem, brincar com sentido, né? Sim. É isso mesmo? Eu acho que acabei trabalhando bastante com o micro-contos no sentido de revisitar a linguagem e produzir, acho que alguns exercícios até um tanto formalistas, assim, do tipo, ah, vamos tentar desautomatizar o sentido original que existia numa frase pronta, tipo um provérbio, um ditado popular, né? Como que a gente pode repensar isso? Como que a gente pode repensar contextos de comunicação tradicionais, como uma placa de sinalização que a gente encontra em qualquer lugar, né? E como utilizar isso pra tentar inserir algum tipo de crítica social também? Como esse aqui, por exemplo, masculinidade, piso escorregadio, né? Quer dizer, joga aí com um monte de informações, na verdade, né? Porque... Enfim, tem a ideia da placa, acho que tem, né? Sim, é isso mesmo. E, claro, né? Nos fazendo escorregar aí no conceito de masculinidade, né? Pois é. Ou seja, fazer o próprio conceito escorregar, né? Muito legal. Isso faz parte daí do campo onde eu circulo enquanto pesquisador, né? Sim. Então, ao lado desse jogo lúdico com a linguagem, né? Essa preocupação política também, de pensar o quanto, às vezes, por conta de um xixe, uma blague, uma piada ali, você pode fazer com que as pessoas pensem, pô, peraí, não é apenas a linguagem, também tem alguma outra coisa além da linguagem que pode ser ativada nesse tipo de discurso, né? Sim, tem uma visão de mundo mesmo, né? E como é que você chegou ao micro-conto? Porque, assim, você não começou como micro-contista, mas como macro-contista. Então, como é que foi essa concisão por se apresentando na sua vida? É uma história com as redes sociais, digamos assim. Se a gente for pensar nas biografias lá dos autores tradicionais, tradicionais, desde os 9 anos... Botei os meus 9 anos e escrevia poemas lá para a Guerra do Golfo, já uma criança dramática. Então, eu fui me desenvolvendo nesse lado meio dramático, solene, com temas muito elevados, né? Sim. Por exemplo, no seu doutorado, só um parênteses, ele estudou a Sylvia Plath, né? Que é uma poetisa maravilhosa, mas muito intensa, né? Muito mais para o drama do que para a comédia. Fechei e parei. Continua. E, justamente, por conta desse estudo, então, na pós-graduação, também me aproximei muito da Ana Cristina César, do Caio Fernando Abreu. Então, foram autores e autoras que começaram a formar, de certo modo, o meu universo ficcional. E eu abri um blog, na época, que eu mantenho até hoje, que é uma correspondência, que era para fazer prosa ficcional associada com cartas. Então, cartas ficcionais, de uma forma geral, assim. E era inspirado em Ana Cristina César, né? Então, em correspondência completa, que é um longo poema que ela tem, eu pensei em produzir cartas que tinham a ver com minhas próprias experiências biográficas, assim, emocionais, mas que, perpassadas por um aspecto mais simbólico, amplificado, com elementos culturais, etc. Eu tentava tornar aquilo uma experiência que fosse mais universal, né? Então, por muito tempo, eu lidei com essa questão dessas minicartas, né? Nesse blog, e chegou um ponto que eu fiquei um pouco esgotado desse modelo, assim. Por mais que ele tenha favorecido a depuração de um estilo, né? Que acabou culminando no lançamento da minha primeira novela, né? Sua e louca a lorca, feito um xia no chão, que saiu pra ler o tal. Ó, tá com fada ali. Nesse trabalho específico, trabalho muito com esse jogo de conficção, né? Que era até um termo que o Rodrigo Garcia Lopes aplica pra leitura dos poemas da Silva Plath, né? No sentido de que são confissões ficcionais, né? Então, existe esse poder, né? De mesclar. Eu queria me afastar um pouco disso, né? E meu afastamento começou timidamente quando eu abri também uma conta no Twitter, que também já encerrei, mas era a ideia de como utilizar o Twitter a partir de uma outra perspectiva que não era aquela do prosaico, como era a prática da época, né? De, ah, tô escovando os dentes, tô indo fazer compras, né? Então, as pessoas postavam coisas muito do cotidiano, assim, como que só pra informar o seu dia a dia. E eu comecei a postar pensamentos avulsos, né? Então, nesses pensamentos avulsos que eram, digamos assim, elementos muito pouco de formas dramáticos de experiências afetivas, né? E comecei ali algum tipo de experimentação. E é engraçado que muitos microcontistas vieram desse processo do Twitter, né? De utilizar o 140 caracteres que era o limite anterior, né? Como um tipo de desafio literário, né? Como que a gente pode construir um poema com esse número de caracteres? Um pequeno drama, um conto, né? Sim, uma proposta mesmo, né? Do pequeno que tá lá no Twitter, né? Isso. Então, ali eu comecei a desenvolver um pouco essa habilidade, mas ainda sentia que não era exatamente aquilo que eu queria fazer, né? Então, eu queria deslindar um outro tipo de escritor que fosse talvez mais bem-humorado. Eu me sentia um pouco preso, assim, nessa... Nisso até que eu faço muito... Eu faço até hoje muitas oficinas de escrita criativa, né? Como aluno, né? Pra também ampliar meu universo, fazer outros contatos, né? Às vezes fazer espionagem industrial também, pra saber como que a gente tá por aí, né? Mas numa dessas oficinas até alguém... Um dos instrutores falou assim, Nossa, mas esse teu cenário é muito neoromântico. E é que eu mexeu comigo, assim. Porque foi o primeiro momento que alguém me disse alguma coisa que... Era um elogio, mas era um elogio disfarçado de uma crítica. E eu falei assim, é, realmente, talvez eu tenha que me desprender um pouco desse universo. E foi quando eu comecei a dialogar com outros colegas meus. Falei, ah, vamos fundar um coletivo de escritores, né? Então, a gente montou um blog que era os Escritores Invisíveis, pra gente fazer experimentação lá, de tudo quanto era tipo. Não vingou muito esse blog. Acabei montando um outro com meu colega Gabriel Rezende Santos, que é poeta. E também tava interessado em fazer algumas experimentações com mini-narrativas. A gente fez um micro contando. E daí, nesse blog, a gente começou a experimentar mesmo com narrativas com até quatro linhas. E daí, foi o início de um processo lento de depuração da linguagem, assim. Que não é um processo fácil. Sim. E daí você foi migrando pra ideia já de publicação de livro. Sim. Porque eu tô aqui com dois livros. Um de 2018, né? 2019. E o outro de 21, né? O Micro Contando, que tem esse título mesmo. E o Ainda Estavam Lá, que aí são três autores, né? Tu e mais o Adriano Salf e o André Ricardo Aguiar. Esse aqui só com o Adriano. Então, são duas publicações. Tu quer falar um pouco dessas publicações? Como é que chega nos livros? Sim. Quando eu comecei a desenvolver o Micro Contando com o Gabriel, também chegou a um ponto que todo mundo tava um pouco esgotado, digamos assim, dos seus próprios projetos pessoais. Gabriel é poeta, então ele tava pensando mais nos seus próprios livros e de poesia. Então, não tinha muito tempo ainda pra micro-literatura, digamos assim. E eu também deixei um pouco ali, em stand-by, esses processos de experimentação. Até que eu conheci o Adriano Salf em um evento no Sesc. A gente começou a trocar algumas ideias e, nessa troca, ele me disse que também escrevia Micro Contos, né? Já havia publicado um livro, que era o Papum, pela editora Viseu. E, a partir dali, então, a gente começou a pensar em um trabalho colaborativo. A gente começou a escrever junto no Micro Contando. E surgiu uma oportunidade de um edital da LIC, lá em Balneário Camboriú. E a gente acabou apresentando um projeto e a gente acabou vencendo. E saiu essa publicação, que foi distribuída de forma inteiramente gratuita. É curioso que, na sua trajetória, você sempre tem parceiros, né? Você não é um escritor solitário, né? Você faz projetos, articula... Gosta do trabalho coletivo. Gosta. Falando nisso, inclusive, na época do blog Decide Correspondências, tinha uma interlocutora, que era a Camila Morgana Lourenço, com quem eu dialogava. E muitas dos meus textos eram respostas a textos que ela publicava em outro blog. Então, sempre existiu esse processo de conversa com outras pessoas ou mesmo de colaborações. Eu gosto muito. Não gosto da ideia de um escritor fechado no seu próprio escritório, fazendo seus próprios projetos. Eu gosto muito de compartilhar. Acho que, nesse sentido, sou uma pessoa, digamos, que preza muito por essa gentileza em me doar. E daí também porque as oficinas, né? As oficinas também são sempre um espaço coletivo, né? De muita troca e tal. É bacana isso. E, ao mesmo tempo, também, como você falou, vai buscando mais o humor. É uma coisa interessante, né? Você sai do neoromântico em direção ao humor, né? Uma coisa mais... Que pensa o cotidiano, né? Que pensa com o humor o cotidiano e, ao mesmo tempo, trazendo. Eu vou ler outro, tá? Esse aqui que eu também gosto muito. Heteronormatividade. Para todas as exceções há essa regrinha chata. E quem conhece o Márcio sabe bem que esse é um tema, como você falou antes, que é um tema de preocupação dele, né? Por em xeque as questões ligadas à heteronormatividade, aos padrões de gênero, essas coisas. Então, assim, são formas de pensar isso, mas com leveza, né? Tem outro aí que é a homofobia cordial. Ai, sim! É ótimo aquele. Deixa eu ver onde é que ele tá. Vai falando aí, gente. Essas são questões que me incomodam, né? Fazem parte do meu universo enquanto uma pessoa gay também, né? Então, eu me preocupo em problematizar alguns desses dramas diários, né? De modo que as pessoas, de repente, que não conheçam... Peraí, mas o que quer dizer isso? A própria ideia do título, né? Homofobia cordial. Mas como assim, homofobia cordial? Existe uma homofobia cordial? Sim, que tá ligado muito à nossa tradição, né? A gente fala em racismo cordial, em democracia racial, e aqui tu traz pra área do gênero. Homofobia cordial. Claro que você pode trazer seu namorado, Beto. Só não façam nada na frente das visitas. E todo mundo que lida com essas questões sabe também como isso é um padrão, né? Tipo, só não vai fazer fiasco, né, gente? Beijo não, né? A polêmica dos beijos gays nas novelas, essa coisa toda, né? Esse microcontro, inclusive, é inspirado em relações com amigos. Amigos que, aparentemente, eram muito progressistas. A gente fala assim, nossa, eu adoro vocês, vocês são gays, não sei o quê, pode vir com seu namorado. Olha, mas não façam nada na frente das crianças lá, porque elas não vão entender. Uma coisa ou é outra, né? Como assim? Ou é homofobia, ou não é, né? Os outros casais héteros podem ficar se agarrando, se beijando o tempo todo, mas os gays, não. Os gays têm que ficar no armário o tempo todo. Nem carinho não pode, assim, tipo... Exatamente. A tua literatura, você já chamou atenção para isso, ela está muito conectada com esse espaço das redes sociais. Quer dizer, a concisão, o humor, são coisas cultivadas nas redes sociais. São espaços propícios para isso, não é? Como é que você pensa a relação da literatura com esse alarido das redes sociais? Quer dizer, a literatura conseguiria se constituir como um espaço destacado desse ambiente das redes sociais? Quer dizer, o que diferencia o micro-conto, por exemplo, de um tweet impactante, de um tweet bem feito? Ou se trata da mesma coisa? Dependendo do tweet, pode ser mais impactante com o micro-conto, né? Mas eu venho dessa época do, digamos assim, do crescimento da internet como uma plataforma de autopublicação. Então, a minha relação com ela, digamos assim, é um tanto diferente porque eu entendo como uma ferramenta para atingir um público, um público também mais amplo, né? Que o livro, por si só, não permitiria. Então, lá no início dos anos 2000, quando a internet começa a desenvolver, eu escrevi em blogs, né? Inclusive, uma curiosidade, tem um trabalho da Jurema Chagas, que ela acabou fazendo leituras sobre os blogs e a representação do eu na vida cotidiana. E o meu blog está lá sendo analisado no trabalho dela, no trabalho de dissertação. Eu já fui objeto de investigação dela. Eu já fui objeto de investigação, olha só. Da ontem eu dei com os olhos nesse livro lá em casa, é verdade, o livro da Jurema Chagas. E naquela época existia uma questão que era muito curiosa, que era no sentido de que a internet estava possibilitando que pessoas que não tinham investimento, né? Porque publicar livro é muito caro no Brasil, né? Que elas pudessem publicar suas próprias histórias, né? Então, existia um movimento que era muito interessante, até que era do tipo, leia meu blog e eu leia o seu, né? Tinha um encadeamento assim do tipo, ah, precisamos nos formar também, mas não é só você escrever e deixar que todo mundo fique lendo. Você também tem que ler os textos dos outros, também precisa circular. Tem a ver com essas parcerias que você estava falando mais. É, tem a ver com essa... É uma troca. Essa processo de troca, né? E era muito engraçado, porque dentro dos fóruns e questões que eu acompanhava, sempre existia esse ressentimento, assim, do tipo, ah, não éramos escritores, éramos blogueiros, por mais que estivéssemos usando uma outra plataforma para publicar textos ficcionais, né? E eu lembro até que teve um grupo que publicou um livro que era blogue de papel, que era justamente para fazer uma polêmica em relação a isso, olha, estamos então publicando nosso primeiro livro para nos consagrarmos. Mas eu acho que hoje está tão difundida essa coisa de estar nas redes que eu já acho, assim, tem gente que ainda defende que tem que ter livro, livro de papel para ser considerado escritor, não sei... É, acho que ainda é muito conservador os métodos de... Puxa vida, a literatura está em toda parte, a literatura, as escritas, né? Eu acho impressionante que ainda tenha isso. Eu acho que ainda é muito conservador nesse sentido, porque desde aquela época até hoje, nada mudou, assim, em termos de como você vai considerar alguém escritor. Foram pouquíssimos os casos, por exemplo, de blogs que fizeram muito sucesso e depois se converteram em livro e a pessoa conseguiu a sua consagração enquanto escritor ou escritora, né? Foram raríssimos os casos. Um deles foi o da Bruna Surfistinha, que acabou tendo essa conversão, né? Mas não era a tônica, né? Mas o que a gente acaba encontrando dentro desse processo da internet tem a ver muito com também o modo como a vida literária começa aos poucos mudar, né? No sentido de que há uma maior democracia no modo como você pode fazer circular a palavra, né? E essa democracia, quer queira ou quer não, ela favorece também essa venda, essa venda que você faz do seu próprio trabalho, né? Então, é como se a internet possibilitasse que você ocupasse aquele lugar que era do vendedor de sinaleira, que ficava ali colocando, olha, fiz poemas e tudo mais. Então, a internet possibilita isso. Só que também, por um outro lado, ela tem esse aspecto de que se você não tem um direcionamento do público, também você vai analfragar na internet a um oceano de publicações, né? Você tem que ter algum tipo de estratégia de marketing. Naquele período não existia muito isso, né? Então, por isso que talvez existia essa questão mais comunitária de precisamos ler uns aos outros pra nos fortalecer, né? E era muito engraçado porque parece que boa parte também dessa literatura de internet daquele período tinha a ver com uma questão que era muito biográfica, assim, tipo, ah, e o fato de você ser escritor, ser escritora, te dava um status diferente dos demais, né? Agora eu não vou lembrar o nome da escritora, mas escreveu assim, uma coisa que me chamou atenção pra vida, que era assim, cuidado quando você sair com um escritor, né? Explicemente um blogueiro. Se você for bom, vai virar post. Se você for um date ruim, vai virar link. Então, existia esse tipo de vingança da internet que era muito bacana. Ai, ai. E ao mesmo tempo que começa a ter esse surgimento da internet como uma nova plataforma de auto-publicação, começa a existir uma ascensão das editoras independentes. Então, nesse período, muita coisa começa a mudar na vida literária brasileira, assim. Então, esses pequenos investimentos, né? Agora você não precisa desembolsar tanto dinheiro, assim, pra conseguir ser publicado. Claro que existem as editoras predatórias aí, né? Que ficam atrás de você. Deixa eu falar assim, ah, publica aqui, mas pague 10 mil. A gente nem lê o teu original, a gente já te publica, né? Mas muita coisa mudou. Então, eu acho que ainda não chegamos a um ponto em que a gente pode ser considerado ainda, efetivamente, escritores, né? Como se a gente fosse, digamos, um instagramer, um tiktoker da literatura. A gente ainda tá nesse subgrupo, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês ganham o prêmio de financiamento dos livros, por exemplo, né? Isso aqui foi um prêmio, né? O prêmio Elizabeth Anneli de Apoio à Cultura resulta num livro. Então, é um processo, vamos dizer, de amadurecimento, ou de reconhecimento, sei lá, do trabalho. Não existe isso. Olha esse microconto aqui do Márcio. Divórcio. Enfim só. É. O poder da concisão, assim, né? Uma palavrinha, ele desloca inteiramente... E de subverter tudo, né? É, claro. Subverter. Mas ele consegue fazer isso com um mínimo de... De palavras. De palavras. É minimalista mesmo a coisa. Um título, ele desloca inteiramente a frase habitual, né? O Enfim Só, que é o início do casamento. Usa as palavras contra as palavras. É, muito bom. Eu gosto muito dessa brincadeira, de pegar alguma estrutura mais ou menos estável da linguagem e dar um novo título pra ela, pra que ela possa adquirir um significado bem diferente. Sim, puxa um tapete ali, né? O leitor dá uma desestabilizada. Por exemplo, a vovozinha aqui de profunda. Profunda é o nome do microcontro. Chapeuzinho. Vovó! Presumo que seja chapeuzinho, né? Vovó, que boca grande você tem. Nem imagino que ela engole, minha netinha. A vovó era o verdadeiro lobo. Não foi o lobo que engoliu a vovó. O lobo dançou. Eu acho que, de alguma forma, essa questão do minimalismo faz parte até de uma aposta que o Italo Calvino fez em seis propostas ao próximo milênio. Então, a rapidez era um dos traços que ele destacava para os projetos futuros, né? Sim. Isso ele escreveu em, acho que em 95, se não me engano. É, foi no fim do século. E ele ainda não estava a par do que seria a própria internet. Eu acho que a internet modificou muito a forma como a gente se relaciona com a literatura, com a linguagem. O quanto a nossa forma de nos comunicar se tornou muito reduzida. a ponto até de a gente ter vários problemas, às vezes, de interpretação, né? Tipo, você manda rapidinho, assim, uma resposta para a pessoa assim, ó, que tá respondendo brava comigo. Mas não era só uma certa economia dos meios, né? Porque a pessoa tá lá, assim, ocupada, já respondeu e tudo mais. Então, acho que a gente está vivendo uma época também da... em que a própria linguagem, ela se torna muito ligeira, né? Ela é muito pontual, muito telegráfica em vários aspectos, né? Claro. Então, acho que, de certo modo, pelo menos os meus projetos de microliteratura, eles dialogam com isso. Sim, sem dúvida. Com essa realidade. E quando nós tínhamos o projeto no blog, ele não tinha uma relação com a imagem, né? Então, de novo, nessa minha ideia de subverter o uso costumeiro das redes sociais, quando a gente foi pro Instagram, eu pensei, ah, vamos usar o Instagram de uma forma que não é a usual do Instagram, porque todo mundo fica postando foto de comida, de prato. Vamos postar literatura, né? Vamos fazer essa aposta de tornar nossa conta uma ideia de que a gente está produzindo conteúdo literário ali. Então, daí começou um trabalho que é de fazer textos que são ilustrados no Instagram, né? A gente usa banco de imagens para poder fazer essa ilustração, né? Mas, muitas das vezes, então, a imagem, ela constitui parte, às vezes, do texto, parte do processo de interpretação daquele texto. Assim como outros recursos para textuais do Instagram, como, por exemplo, a legendagem. Às vezes, a legenda ajuda a ampliar a parte do texto que está ali presente nessa imagem, né? Então, eu gosto muito de brincar com essa questão específica, né? E hoje, o que mais a gente acaba encontrando são pessoas que produzem no Instagram também, né? Sim. E que... Você tem uma conta no Instagram que os microcontos aparecem, né? Isso. Quem quiser... É arroba microliteratura o meu. Pode conhecer o seu trabalho, né? Você faz postagens com certa frequência? Como é que é? Antes, eu tinha uma meta diária, né? Mas é impossível você conseguir lidar com essa meta diária tendo vários outros projetos e coisas acontecendo na sua vida, né? Mas tem momentos em que eu tenho um grande fluxo de ideias, assim, que, de repente, um passeio com um cachorro na rua me fez com que eu tenha tido várias... Um chão, né? Várias possibilidades de... Um chão no chão. De contos, de microcontos, e que depois eu registro, fico burilando, né? Nem sempre alguma coisa sai como eu gostaria, né? Alguns temas são sensíveis demais para que eles possam caber ainda numa linguagem muito sintética, né? Por exemplo, eu já fiz uma primeira versão, não gostei muito dela, mas a ideia é da... de pessoas em situação de rua, né? Então, para que eu possa conseguir condensar tudo que eu quero falar, ainda eu acho que vou levar algum tempo. Mas é justamente juntar com essa... com essa noção de que pessoas em situação de rua, frequentemente elas são colocadas no imaginário popular das mães, das avós, como o homem do saco, né? Então, essa ideia... Como que, então, nós introjetamos desde muito cedo na cabeça das crianças uma figura monstruosa que é a pessoa em situação de rua, né? Sim. Então, o quanto isso também não faz que no futuro a gente acaba tratando essas pessoas como não pessoas, como figuras monstruosas, porque desde pequena a gente ouviu que elas eram esse tipo de espaço, né? Então, tem alguns temas que... Não dá para você falar, assim, só com poucas palavras, sem que você também acabe caindo num... dando um tiro no pé, assim, de poder ser... Você está tentando ser benéfico, assim, de mostrar algum problema social, mas acabar correndo o risco de dizer algo que pode soar como preconceituoso e equivocado. Mas, certamente, você consegue. Acho que, né? Indo... Indo adiante, você consegue. Na depuração, está lá. Está lá no meu mar de sargaços, de coisas para escrever. Então, tá, gente. Muito obrigado, Márcio. Eu te agradeço. Muito bom contar contigo. Sucesso e que outros livros apareçam, que a gente quer ver livro também. Muito obrigado a todos, a todas. A gente volta na semana que vem com outras conversas, com outros livros abertos.